Tem mais informação aqui, um caso que chamou muita atenção ontem, inclusive aqui no Visor, uma suposta tentativa de assalto acabou com um homem de 22 anos morto em Joinville. Foi na madrugada de quinta-feira. Uma das vítimas do roubo, um adolescente, teria reagido e atingido o suspeito com golpes de faca. O crime aconteceu na rua Graciliano Ramos, no bairro Boa Vista, zona leste da cidade, por volta de três e meia da manhã. De acordo com a polícia militar, o autor das facadas é um adolescente de 14 anos e disse ter agido em legítima defesa, depois que o homem teria tentado roubar o celular da namorada dele, da mesma idade. O adolescente disse à polícia que o casal foi ameaçado e o suspeito teria simulado estar armado. Informou ainda que usa a faca para se defender quando sai de casa. No local, o SAMU constatou a morte do jovem, identificado como Johnny Luiz do Rosário Fagundes, de 22 anos. De acordo com a PM, ele estava em prisão, albergue, sem recolhimento, com antecedência por furto, roubo, receptação e posse de drogas. Os dois adolescentes e seus responsáveis foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, que deve investigar o caso. Estranho um rapaz andar com uma faca, né, Juninho? Vai se defender de quê? Coisa boa não é. Outra pergunta, que muito estranha nesse caso, o que um rapaz de 14 anos, menor de idade, está fazendo às 3h30 da manhã na rua? Estão fazendo o que às 3h30 da manhã na rua? Está muito mal contada essa história. A Polícia Civil vai investigar e com certeza vai trazer as informações.